É meme, é. Vamos ver os memes. Borboleta. É o bolês ele vem, né? Vem todo mês. É o borboleta. Já tem o seu laudo, Anny. Ai, tô nervosa. Qual é? Anny Mia. Miau. Ai, meu Deus. Comece o seu café da manhã por aqui. Tapioca, delícia. Omelete e caipirinha. É isso, mano. Esse é um café da manhã bom, hein? A melhor forma de esquentar seus pés frios. Olha lá. Gela a buzampa, nossa. Bota na buzampa. Independente de quantos carrinhos tiverem, você sempre vai pegar o carro de carro quebrado. Isso é verdade. É verdade. Impressionante. Finalmente surgiu o quarto macaquinho. Ele é um resumo dos outros três. Não ouve, não fala e não vê ninguém. Tá no celular. Pois é, se tomando banho no inverno. Ele mesmo abriu a banheira. Tá de brincadeira, velho. Cada uma. Li numa revista americana que em 20 anos o dinheiro físico não existirá mais. Certo. Aqui em casa a gente já tá bem à frente dos americanos. Sem dinheiro faz tempo ali. É, foi isso aí. E aí